Música Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de FC24 Vamos hoje continuando aqui o modo carreira com o lendário Zaragoza E hoje a gente vai em busca aí galera de mais uma vitória É... pra completar aí três seguidas galera Nosso time tá aí em crescimento na temporada Não sei se eu tava iluminado aí no último episódio Ou se eu tô melhorando galera Mas eu sei que o time tá rendendo mais E vamos pra treta hoje Primeiríssimo jogo aqui vai ser contra o time do Ruesca galera Que tem 25 pontos Ruesca tá ali ó Juntinho com o Zaragoza na tabela E depois a gente enfrenta o time do... Do Albacete galera Meu Deus do céu Dois jogos hoje então Vamos lá meu amigo Você que tá aí tira a mão da pinguela Deixa o like aí Se inscreve no canal Que no Fute Rock é treta pra valer E a gente tá aqui no nível lendário Tentando dar o máximo galera Pra fazer uma série incrível aqui no canal E subir o Zaragoza Para conseguir se recuperar Tem, tem Se o dedo meu ajudar tem Vamos lá É galera Eu tô treinando bastante pessoal Tô gostando Cara esse jogo tá muito legal velho Tô curtindo pra caramba Tô fazendo outro modo carreira também Fora esse aqui do Zaragoza né galera E velho do céu Só dá treta cara A vitória anterior influenciou na preparação Para enfrentar o Ruesca A vitória nos deu mais confiança Vamos colocar isso aqui mesmo galera Realmente o time Aqui nesse jogo galera O time ele Esse aspecto mental é muito mais É muito mais relevante do que lá no PES né Vocês estão passando por uma grande fase Vão conseguir manter o nível? Dá pra render ainda mais Vou colocar esse aqui galera Então esse aspecto mental Ele é muito importante galera Eu tava fazendo outro modo carreira E O meu time lá começou a perder, perder, perder E eu não consegui mais Rerguer o time na temporada né Parecia uma coisa impressionante Toda vez que o time fazia um gol Já levava outro Não tinha poder de reação E aí o que aconteceu? Virou a temporada Lá no meu outro modo carreira Virou a temporada Eu consegui me mantendo o cargo E aí já no começo da temporada seguinte Eu comecei a ganhar Ganhei acho que uns 4, 5 jogos seguidos Aí o time embalou de um jeito galera Que ficou bom viu O time começou a jogar bem melhor Ou seja Passou né Aquele momento Aquela bad vibes do time E começou a dar tudo mais certo Então O aspecto psicológico é fundamental Nesse jogo aqui galera Vamos lá Já vou fazer aqui um treinamentinho De finalizações Tá ali o Manu Valejo Não trombou no pirulito Ó vai fi Vai com mesa no chute Manu Valejo Quase que trombou no pirulito agora É Deu um chute ali galera Trombou Mas passou né Eu não sei não hein Eu acho que isso aqui Não vai dar certo não Olha o chutaço ali do Valejo Aí os caras colocam o goleiro Fio Aí já complica hein O chute ali A defesa do aguado Tá lá galera Eu nunca consigo completar Esta porra deste treino Cara É um negócio espetacular O Valejo já meteu na gaveta O outro vai lá Dar um chute de churrasco Valejo de novo Chutou com muita raiva ali O Valejo Tá ali o Manu Comenza O chute de novo Manu Valejo Errou também galera Ê ai ai Trombou no pirulito ali Olha o Valejo E o aguado defende É galera Essa aqui já Essa aqui já foi pra Pra desandar né Tá lá Não deu nada certo galera Vamos pro jogo vai Vamos pro jogo Esquece filho Esquece de treinar Porque o treinamento galera Isso evidencia a incompetência do ataque Então é melhor nem treinar filho É igual carro quando toma merda Nem olha pro painel que você fica triste Vamos lá galera Pontapé inicial Deixa eu ver a situação do time Tá todo mundo bem alinhado ali né Nesse jogo aqui galera Eu vou entrar com O Lecoche já No lugar do Nieto né Já vou colocar o Lecoche ali Que ele já tá meio Meio na bad vibes ali O Lecoche É... Tem moeda Tem o Azon aqui no ataque também Deixa eu dar moeda aqui no resto dos caras O Baquis tá machucado ainda Beleza galera O time tá... Tá mais ou menos alinhado Vamos lá então cara Vai começar a treta aqui Zaragoza Sem ser o primeiríssimo desafio na temporada Vamos lá Vamos lá A torcida tá acreditando nessa equipe Tá ali os highlights do jogo Quem é esse senhor comemorando? Ele nem começou o jogo rapaz O cara já tá comemorando Vamos lá galera Who is que é Zaragoza? Começa a treta por aqui O Zaragoza vai em busca Da bendita terceira vitória seguida Já recupera a bola ali o Molejo E o Ruesca Com certeza Eu esqueci de ler galera As instruções do... Do auxiliar técnico lá né Pra ver como é que o time do Ruesca jogava Eu sempre leio aquilo lá Fiquei falando aqui Esqueci mano Vem pra cima o time deles Olha a marcação Recupera a bola ali o francês Já joga a bola lá com o Lecoche Time do Ruesca Mantém a linha ali um pouco mais alta Vai partindo pra cima ali o Bermejo Bermejo no passe Tenta recuperar a bola ali o Lecoche E agora é bola nas costas do lateral Joga lá na frente já o time do Ruesca Sai com bola e tudo Deu uma pressionada ali com a zaga galera E vamos lá E começa o jogo aqui atrás Toca ali francês Frangames dá uma pedalada Sissoko Olha o passe O Sissoko dá um passe daquele jeito Tropeçou na própria pinguela ali o Sissoko Jesus velho Vem no passe Olha a chegada ali do time do Ruesca Lombardo Tira a bola ali Frangames Recupera o Molejão Molejão tem foguetão no Toba Sai correndo o Molejão Vem na jogada aqui o time do Zaragoa O passe na cara do gol Defende o goleiro Não consegue a cabeçada Vamos lá Vamos lá Já dá uma Um primeiro ataque ali do Zaragoa Tem o passe manual ali galera Saiu manual mas saiu com defeito Vem na marcação ali Jaume Grau Fica com a bola aqui o nosso time É galera Jogando em casa Olha o terno laranjado do Pacheco ali embaixo Olha que maravilha galera É a última moda de Paris meu amigo Vamos lá Vem mesa Dá o passe Jaime Dá o passe Molejo Voltou nele a bola Tentou o toque ali O time do Ruesca Tá defendendo com os dois volantes Socado dentro da área Tá ali se soco Vai a caça ali no meio campo Se soco Lombardo Tentou ficar com a bola Vem ali Na jogada Já achou espaço Sai na correria ali Vamos lá Vem o time do Ruesca Tira a bola ali Frangames É meu amigo Passou lá na frente Já foi buscar o molejo Já tá lá e cai Tá jogando galera Manu Valerro Olha o passe na entrada da área No efeito de Álvaro Faz a primeiríssima defesa ali O goleiro Álvaro Pacheco não tá muito satisfeito não Tá com aquela cara de quem foi Começou trilhos e não tinha leite Vem pra cima ali O Zaragoza Cruzamento do Zaragoza Michael Meza Cabeçado ali pra fora É outro escanteio Passou reto a bola Ah não Foi por cima do gol mesmo galera 23 minutos De primeiro tempo E a torcida do Zaragoza Ajuda ali Dá uma vaia Vamos lá Vem pra cima ali o Ruesca Vai na marcação Cuidado Achou espaço aqui atrás O Lecoche errou na marcação Olha essa jogada do Capiroto ali da máquina Essa jogada é um inferno galera Eles vêm ali na linha de fundo E cruzam no meio É uma jogada desgramenta Não tem Cristo que salve isso daí Vem na jogada lá por cima Tenta tirar Pula na trave Tira Amador Chutou pra fora Tem um jogador ali do Zaragoza Machucado Caiu dentro da área ali o cidadão Tá com o braço machucado O cara tá mexendo no braço Meu amigo Machucar o braço Essa é inédita Vem ali polido Toca a bola Vem lá Vamos lá Olha o passe aqui atrás Vem na jogada do Ruesca Álvares É Começaram a fazer graça Né galera Começaram a aparecer Já na minha área A marcação Já tem que tratar De ficar esperta ali Vai bater o escanteio O time do Ruesca Cabeçada Tira ali o Molejão Molejão aqui atrás Olha o passe Vem que vem No time do Ruesca Na jogada O cara tá machucado mesmo Mano Meu jogador Tá machucado Velho Tem uma cruzinha Não sei se já tá morrendo Ou não Mas tinha uma cruz Ali no nome dele Não sei quem que é Olha lá Olha lá É o francês Está contundido O francês Tá jogando Será que é o braço dele Cara Molejo O cara machucou o braço Mano Não é possível isso Vem pra cima ali Jaume Olha o passe Aqui do lado Maicomeza No chute Volta a bola O chute de churrasco Vem de novo Zaragoza Entrou dentro da área Chuta Braço pra fora A torcida não acredita Mano Nossa Eu vim com sangue no olho ali Galera 35 minutos de um primeiro tempo E o time do Ruesca Se fecha ali atrás E fica meu amigo No contra-ataque Tá ali Bermejo Põe na frente o Bermejo Põe na correria Bermejo Uma jogada do Bermejo Cruzamento Tenta de cabeça ali o Molejão Errou tudo o Molejo Vem no ataque o time deles Sissoko Dá um carrinho Não sei em quem Que ele deu esse carrinho Passou reto de novo Passando vergonha Aqui Sissoko Tira Jaume Grau Saiu a bola galera Velho Que jogo Lombardo Dá o passe ali na frente Olha o francês Tá machucado e tá jogando ali o francês Eu nem sei o que ele tem Velho Vem pra cima Sissoko Vai subindo Sissoko no ataque Vai você mesmo filho Vem no passe Manu Valerro Passou Maicon Meza Maicon Meza 1x0 Zaragoza Vamos lá filhão Vamos lá filhão Faz o gol Maicon Meza Maicon Meza Que jogo contra o Ruesca Vai vir cheirando enxofre agora o time dos caras Finalizou do lado de fora ali né galera Chutou pela parte de fora ali Entre o goleiro e a trave Maicon Meza 1x0 E o Zaragoza Tá com cara de time agora hein Vem pra cima ali Vamos lá Vai na jogada Vem no passe Bolívar Chuta lá na frente o Bolívar Dá um passe na entrada da área Atira Sissoko Vem aqui Vem o Zaragoza ali Como é Comeza Molejo Molejão Ô louco velho O Molejão deu um drible no meio de campo Pra não fazer nada Vem pra cima ali o Zaragoza E a roupa assim É muita emoção galera Quera Jogar com o Zaragoza não tem igual filho Já me dá aquela nostalgia de quando eu comecei o canal filho A gente já joga aqui todo o Serelep Tá ali o Bermê O time do Zaragoza Tá jogando bem galera Tá jogando bem né Deixa eu ver se eu descubro o que aconteceu com essa pessoa Deixa eu ver Ah lá Não tem como saber o que aconteceu com ele Não tem né Tem um Band-Aid no nome do cara Não sabemos o que aconteceu com ele galera O francês está jogando contundido Vou ter que tirar ele né Sai de campo o francês para entrar o zagueiro Lopes Meu Deus hein Nosso time não toma a goa dois jogos galera É filho Vamos lá Lecoche Vai levando o Lecoche Vamos lá Dá o passe Bermêro 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 O passe na entrada da área Defende ali o Álvaro Fez a defesa ali o Álvaro Vai pra cobrança ali A jogada Sobra a bola Ai mano Se soco tocou errado Cara Tem que tomar cuidado aqui na subida do contra-ataque Lombardo Vendo a jogada o time deles Cielva Vai mano Vai mano Dá combate aí filho Aê Funciona a zaga Vamos lá Dei a pressãozinha ali Michael Mesa Chutou Molejo Vendo a jogada o molejão Toca a bola o Zaragoza Olha a jogada aqui no ataque Que isso meu amigo Deu um chute ali Foi o Bermêro né Tá ali o Pacheco Tá conversando ali com o Azon Na entrada da área ali Do Na lateral do campo Não se sabe se eles estão discutindo Sobre novela ou sobre futebol né Tá uma discussão estranha ali Vai bater esse canteio Vamos lá Cabeçada pra fora Meu time galera É um time meio baixinho né O Zaragoza é um time leve aqui no ataque Tem os cara trocudão né mano Tem os cara bitela Mas Eu prefiro jogar com o jogador mais leve Aqui na frente E os cara pra fazer gol de cabeça É um par Ih velho Passou pela zaga Não Nossa senhora Que carrinho Salva tudo Ali o Amador hein Lá na frente mano O Valerro tenta ficar com a bola Não se entende ali com ela Ih mano O time do Huesca subiu a linha Vai Vem pra cima Gerrard O cara tá todo ali Dando o drible da perereca louca ali Não sei que porra é aquela Vem pra cima ali o Amador Vem na jogada Amador Álvares Defende o Ah O que que aconteceu mano O juiz tá dando pênalti Meu Deus do céu O juiz deu pênalti galera Não é possível mano Não é possível mano Deu pênalti o juiz Ele devia tirar o boné dele Fazer igual o Seu Madruga Pisar em cima Seria incrível Lecoche Vamos lá Ei galera Tava indo tão bem Vem aqui o Zaragoza Nossa senhora Vem o cara Vai vir pra cima O time desses caras agora Vamos lá Lecoche aqui na lateral O Gerrard Passou do jeito que quis Olha a jogada aqui no ataque Tira ali o Amador Vai sobe 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 Subiu lá Molejo Vai levando o Molejão Consegue o passe Manu Valeu Tem 3 contra 1 Manu Valeu no passe Permero 2 a 1 O Zaragoza Chupa aí Tome É foot rock Filhão Comemora Ali o Zaragoza O time do Ruesca Veio pra cima Com tudo Pra tentar fazer o gol Tome No contra-ataque Que contra-ataque De manual Chutou no Bermejo 2 a 1 Cacetada galera Vamos lá Vai mudando o time ali O Ruesca Vamos lá Vamos tomar cuidado Esse juizão tá Esse juizão tá cheio de graça Vem pra cima ali Vamos lá Vai 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 meu amigo Chega junto ali o Frangames Toca a bola Álvares Amador Jogando em casa O Zaragoza Bermejo Olha a jogada Manu Valeu Bermejo de novo Passou Perdeu a bola ali o Bermejo E Tome Contra-ataque neles Tentou chegar no carrinho ali O Joelma e Grau Se recupera na jogada Leco Ache fica com ela Vem no contra-ataque Manu Valeu Não Toquei errado Era pra tocar por fora ali Vai vai Toquei lá atrás pro goleiro Galera Tá ali o Álvares Toca a bola lá com o Games 73 minutos mexendo o time Tá ali o Valerro Olha o passe do Valerro De novo Nossa Cara Eu ia tocar aqui pro Bermejo Vem no contra-ataque Que ruim esse cara O time do Zaragoza Parece que deu uma cansada Aqui mano Tá uma confusão ali no meio campo Também Cuidado Cuidado Lecoche Vai à distância Vai à distância Fih Bolívar Cuidado Cuidado Velho Vem no passe Vem no passe Olha a jogada por cima Tá dentro da área Tirou o Amador Ah Amador de novo Pra que goleiro meu amigo O Amador defende duas com o Cash Vem pra cima Bermejo Sobe no contra-ataque Vamos lá Bermejo Chamou pro drible Tocou de lado Tenta o passe Sissoko No chute pra fora É Galera Tá jogão Deixa eu mudar meu time aqui Que o negócio tá brabo Tá lá O Grau e o Sissoko Estão cansados Vai entrar ali Aguado Vou colocar também Um Azon Lá na frente É Vou pôr o Nieto também No lugar do Lecoche Que já cansou E pro lugar do Sissoko Vou colocar o Moyá O Moyá é um jogador Mimizento Onde eu ponho ele Ele acha ruim Ele não quer jogar de volante É Um jogador Deve ser canceriano É dramático Vamos lá Tá ali Manu Valerro Vai saindo Ali fez uma bela partida E vamos Para o finzinho Do jogo Galera Oitenta minutos Por aqui Tava ali o Azon Lopes Chutou Lopes Pra fora Melhor chutar Pra fora Do que Tomar o contra-ataque Chutou lá longe O Lopes Tá ali o goleiro Álvaro Oitenta e um minutos Zaragoza Vence com um golzinho De diferença Ih rapaz Lá vem o time do Ruesca Cuidado Vai mano Gerrard Cruzamento dele Tira a bola A bola escapou Ih velho Passou de novo Fica com ela ali O Azon Azon De novo no contra-ataque Vai levando Maikomeza Maikomeza na jogada Passou ele Passou ele Não Tentei driblar o goleiro Não deu Sobe no contra-ataque Ali o Ruesca Joga lá atrás De novo Vai gente Todo mundo Marcando aí Cara Tira ali o Sissoko Oitenta e sete Chegamos naquele momento Em que o handicap É ativado Vai velho Chega ali o Lecoche Não é mais o Lecoche É o Nieto agora Cruzamento aqui De novo Tira de cabeça Matou Matou no pé Bermejo Conduziu Bermejo Meio que tropeça na bola Meio que vai pra frente Olha o passe do Azon Dá um passe lá na puta Que pariu Fica com o goleiro Rapaz O Azon Me deu errado Total ali E a bola Tá com eles Cara Meu Deus do céu Fim de jogo Galera Ainda bem que o Juizão Não quis saber De fortes emoções Vence mais um jogo Zaragoza Vai escalando a tabela Do campeonato espanhol Vai em busca do acesso Tem Olha Eu não tô acreditando ainda Muito né galera Porque eu não sei Como é que vai ser Quando eu tiver lá em cima Na tabela Não sei se vai começar A dar tudo errado Mas Estou na esperança ainda Grande jogo do Zaragoza E ainda tomou um gol E fez outro Entrevista após jogo Galera Vamos lá Vamos ver como é que tá A moral do time Tem que tá no alto Tá ali o Pacheco O time tá contente Galera Não tá muito lá Alegria total Como a contusão Do francês Afeta a sua escalação Não vai ser fácil Não vai ser fácil Porque eu acho Que tem 3 zagueiros No time Tem 3 zagueiros Então Um quebrou Só tem 2 Agora lascou Vocês marcaram O gol decisivo Como você avalia A partida Jogadores fizeram O que tinha que fazer Eu não vou falar Que jogamos Com inteligência Porque teve vários Momentos no jogo Que podia ter Prendido a bola E não prendeu Teve várias cagadas Durante o jogo Que podia ter dado Merda total O que mudou Depois da última partida Da última partida Deixa eu ver Não dá pra derrotar Os Aragosta Duas vezes Vamos lá Só que eu já ouvi Muito os Cavaleiros Do Zodíaco Falando O Pacheco Acho que ele tem Uma veia nerd Ele vive falando isso Os Aragosta Os Cavaleiros Falavam que não Caem duas vezes No mesmo golpe Os Aragosta Não perdem Duas vezes No mesmo time Não tá na mesma Linhagem Vamos lá Chegou uns par de e-mail Aqui ó Relatório final Sobre César Casadei Relatório final Sobre Wilfried Gnonto Simon Adingra O mesa Está mal E sem energia O louco O que será Que ele fez Na madrugada Jogador Contudido Olha lá O francês Tomou uma pancada No cotovelo Ficará de fora Por cerca de 5 De porra Velho Obrigado Obrigado Por me escalar Professor De nada Continue se esforçando Para melhorar Aquela cutucadinha No cara Que é pro cara Não se achar o tal Bom galera Chegou aqui Uns relatórios Do olheiro É Depois eu vou olhar Quando eu fizer Um episódio Com um jogo só Eu olho Vamos lá Episódio Com um jogo duplo É corrido Tem que sair voando Aqui Então não cabe No mesmo episódio Adrian Liza Está com o melhor Preparo físico E aqui Está tendo um Pate-papo Com os jogadores Espero que possa Me colocar de volta No time Você é muito Importante Para nós Isso aí vai acabar Dando em casamento O Mourinho Está ali Eu só queria avisar Que estou a postos Tomaria a decisão Correta Ah Fica quieto Vai ter o Verão 68 Está enchendo o saco E está ali O Álvares O pessoal O pessoal Me pediu Para ter Uma resenha Contigo Nós estamos Preocupados Que o clube Esteja se contentando Com pouco Ó meu amigo Você está querendo Mal o que Cara Está tudo Sob controle Vai 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 lá Joga a bola Vai cara Deixa meu saco Não O time Ganhou três jogos Seguidos O que esse cara Está falando Deixa eu dar uma olhada No negócio do treino Aqui galera É O treino É aqui Plano de treino Parece que o Michael Mesa Está meio Na pinguela Aqui né Mas está bom A parte física dele Está da hora Até galera Eu tenho que ajustar O plano de treino Aqui ó Desse Mourinho Ele está Com o ritmo De jogo Zoado Eu vou colocar Aqui Para focar No ritmo De jogo Esse aqui Também O Rebolo Também Ó o nome Do cara Rebolo É Do resto Está tudo certo Galera O time está Tem o Bax Aqui também Que ele está Ele está Bem ruim né Está machucado Está sem ritmo De jogo nenhum E vamos lá galera Dia de jogo Meu amigo Vou fazer a sessão De treino Aqui então É Vou fazer Uma sessão De treino Aqui De passe Preciso Esse aqui É um treinamento Que eu gosto Galera Porque Ele é mais fácil E até por isso Que eu estou fazendo Um monte de cagada Aqui Mas caramba Vem Ai mano Olha o que eu estou Fazendo Cara Ué Não está entendendo Nada Mano Por que Está dando Errado Isso aqui Ué Tá Eu estou apertando Com o L2 Mano Eu louco Eu estou ficando doido Eu estava apertando R galera Aí não dá né Isso aqui tem que acertar Aqui no meinho Tá lá Fez um gol Ih velho Esse soco É o sissoko Que está dando passe Esse soco Está meio Está meio Descoordenado Hein velho Pronto Acertou Vai Está vendo galera Esse treino aqui Ele é mais fácil E a vantagem É que quando a gente Completa um treino A gente ganha Umas habilidades a mais Durante o jogo Só por uma partida Mas ajuda Pelo menos o time Já Fica com umas Características Melhorzinhas Para a partida Quer ver A hora que terminar Eu vou Vai vai Corre Cara Pelo amor de Deus Tá vendo galera O Valerro adquiriu Ali a técnica E o sissoko Passe longo Estilos de jogo Temporário Tá vendo Esse treinamento É bom por causa disso Porque os treinamentos De finalização Mano Eu não sei o que acontece Cara Eles são Difícil de concluir Os meus atacantes Não são muito bons Tá ali o estilo Do time galera O estilo de conexão Direta Ou seja O time gosta Do chutão O cara curte Um chutão Para frente O time do Albacete Vamos lá então Para o pontapé Inicial Rapaz O meu time Tá meio cansado Já o Migral Não vai jogar Vai jogar o Aguado Ele que é goleiro Nos treinos livres E o Bermejo Aqui na frente Galera Também tá Meio cansado Para o lugar Do Bermejo Eu vou colocar O Valeira E o Bermejo Vai fazer falta Esse aqui Vai fazer uma falta Danada Cara Tá lá Do resto Tá tudo bem O Mourinho Queria jogar Queria jogar No lugar Do francês Mas Vai ficar No banco Vamos lá Valeira Terá a chance Eu preciso contratar Jogador A situação Tá dramática Vamos lá Galera Segundo jogo De hoje Então Zaragoza Contra Albacete Mais um jogo Daqueles que vão Pegar fogo Aqui na temporada Tá ali o Pacheco Dando uma resenha Esse soco Vai a campo A torcida Tá empolgada Esse jogo aqui É na casa Dos caras Zaragoza Com seu uniforme De abelha Vamos lá Vai começar As emoções Do segundo jogo É no nível Lendário Galera O bicho Tá pegando Aqui Vamos que vamos Começa a treta Tá ali o Valeira O Valeira Até que é Bomzinho Galera Toca a bola Mano o Valeiro Tentou voltar Ali o time Do Albacete Vamos ver Qual é que é Esse primeiro tempo Aqui meu amigo O time já Já vai por As garrinhas de fora Tenta chegar Na marcação Ali O Mesa Tentou chegar O cara Fez Que fez Até manter A bola Levou Para a linha De fundo Falhou Na marcação Amador Tira a bola Vem para cima Ali o Valeira Tenta ligar Volta Volta aí Sissoko Tô com ela Ali o Sissoko Dominou bem Ô louco Velho Que isso Cara Ele machucou Ele machucou O Sissoko Ô louco Velho O cara Deu o maior Carrinho Por trás Pelo amor De Deus O cara Deu uma Joelada Na bunda Do Sissoko Mano Nossa Mano Olha lá Quebrou O Sissoko Cara Sissoko Quebrou O Cox's Velho Meu Deus Do céu E tá chovendo Ai Olha o que eu fiz Agora Agora eu fiz Uma jogada Até eu Fiquei chocado Com o lance Nossa Velho Pelo amor De Deus Já não tem Jogador Mano Vamos lá Eu juro Que eu pensei Que o juiz Ali era o goleiro Vem para cima Ali o time Da Albacete O cara Deu uma entrada Criminosa Mano No meu jogador Que isso Cara Olha o Sissoko Tá correndo Com as pernas Aberta Ali o Sissoko Que situação Velho Vem para cima Ali No chute Álvares Faz a defesa Ali o Álvares Tá caindo Um puta De um pé D'água Aqui É mais Uma batalha Para o Zaragoza Bate lá Na frente Tentou De cabeça 1x0 Para o Albacete Faz o gol O Álvares Não conseguiu Defender Comemora Ali o time Do Albacete Olha lá Galera Puta mano No meio De dois O cara Conseguiu A cabeçada Velho Olha O cara Deu uma cabeçada Ali a bola Passa E o Valeiro O Álvares Não consegue A defesa Vamos lá Já começa Perdendo aqui O Zaragoza Já começa Daquele jeito Valeira Vai levando Valeira Olha o passe Tenta chegar Ali o Valeiro Não consegue Chuta lá na frente Ali o Valdez Nieto Fica com ela Vai Molejo Entra no jogo Molejo Molejo Tá com uma preguiça No lobo Olha o passe do Molejo Empata o jogo Zaragoza Frangames É o nome dele Chupa E tome Frangames Que passe Do Molejo Cara Que subida Do lateral Sensacional Velho Empata o jogo Vamos lá Com muitas Dificuldades O Zaragoza Faz o gol Vem pra cima O Albacete Não tá Pra brincadeira E o Sissoko Sissoko Tá em campo Ainda com o Cox Quebrado Vai pra cima Parece que o Sissoko Parece que o Sissoko Se curou Se curou Não é possível Parece que ele se curou Vem pra cima Nossa senhora Faz 2x1 O Albacete Meu Deus do céu Galera O Albacete Passa Frente No placar De novo Cara Que ataque Rápido Não deu pra segurar Olha o passe Nas costas Do Niento Chegou Batendo De primeira E o goleiro Não conseguiu Chegar nela Situação Daquele jeito Galera Vamos lá Valera Tocou Vale erro Passou Passou Tentou Chegar ali Não conseguiu Ficar com ela Albacete Jogando Só nas costas Do lateral Tá ali Jonathan Vai mano Vai mano Esse maluco Tá fazendo estrago Aqui nas costas Do Niento Niento Fica ali com ela Lança a bola Lá na frente O Niento Tentou Chegar no molejo Ali Não deu Se soco Frangames Dá o passe Aguado Tá ali o Valera Passou Niento Vai 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 pra dentro Da área Tocou atrás Um chute Do Valejo Pra fora Tá bom Tá bom Chega o Zaragoza Lá no ataque Lá e cai o jogo Futebol de louco Aqui mano Isso porque é a série B Da Espanha Imagine Imagine como é que vai ser A série A Se a gente chegar lá Michael Mesa Nossa Velho Dá o passe ali O Michael Mesa Não consegue ficar com a bola Aguado Tá ali Vamos lá Olha o passe De novo Tocou Na entrada da área Michael Mesa Empata o jogo 2x2 O Zaragoza Continua na batalha Faz o gol Michael Mesa E faz ali A comemoração Ninguém entendeu Ninguém entendeu Eu sugiro a todos Que não usem drogas Porque aí a pessoa Comemora Olha lá Na hora da comemoração A pessoa se revela Faz ali o gol Michael Mesa Que jogo louco Aqui contra o Albacete Na casa dos caras Galera Eu nem vi que posição Tá o Albacete Na tabela Mas o time do Albacete É o primeiro time Que eu acho que faz Dois gols O Zaragoza O Zaragoza Em alguns jogos Vamos lá Vamos lá Se soco Com o Cox's Quebrado Ele continua em campo Vem ali Ruama Chega junto ali Vamos lá Amador Vai no passe Manu Valerro Manu Valerro Chuta Isso meu amigo Dá o passe lá Com o Valera Sai correndo Valera A zaga do Albacete Também Uma posicionada Valera No passe Atrás Nossa O goleiro voa Pra defender Que que aconteceu Agora Manu Que que esse juiz Tá dando Agora Velho Mas que que Aconteceu Velho Meu Deus do céu Não é possível Cara Que que aconteceu Tem um zagueiro Atrás do gol Manu Olha lá Tem um zagueiro Enroscado Atrás do gol Francês Olha o Chupa E aí Ai ai O zagueiro Roscou Atrás do gol Não tenho nada A ver com o Pert 3 a 2 Pro Zarago Olha lá Galera O aloco Manu O zagueiro Tava loucão Eu não tenho nada A ver com isso Meti o gol Com tudo Vamos lá Vira o Joga o Zaragoza Faz a comemoração Da garça louca Ali Vamos lá Manu Valer 3 a 2 É uma batalha Aqui no campo Do Albacete E eu Ainda bem Que não é o meu zagueiro Fazendo isso Então já teria Um surto psicótico Aqui Vem pra cima Ali o aguado Vem cheirando Enxofre Ali o aguado Tocou Tenta o passe Olha o Michael Mesa Chutou pra fora Ali Veio com tudo O Michael Mesa Eu até pensei Que tinha pego No meu cara Foi pra fora Ali Caramba Galera 3 a 2 Albacete E Zaragoza Fazer um jogaço Aqui Vamos lá Francês O time Tá jogando Certinho Galera Nito Vai levando Nito Ah Não Roma Vamos lá Tento o passe A marcação Do Zaragoza Tá ali Tá em cima Do lance Não dá espaço Não Porque esse jogo Aqui Tá meio louco Esse jogo Aqui Não tá de Deus Não Isso aqui Tá meio Pra lá De Bagdá Vamos lá É Eu vou fazer o seguinte Galera Cara Esse soco se machucou Se curou sozinho Cara Meu Deus do céu Este homem é o Wolverine Velho O cara se curou Sozinho Cara Ele tava machucado Tinha uma cruz vermelha Em cima do homem E ele se cura Sozinho Cara Uma lenda do esporte Mas ele quer Vingança ainda Não esqueceu Não Esqueceu Não Foi esse tiozinho Aqui do lado esquerdo Que deu entrada Olha lá Foi esse Manu Fuster Aí Se soco Ainda quer vingança Velho Vem pra cima Vamos lá Cuidado Cuidado O francês Na jogada Aqui na entrada Da área Tira a bola Frangamesa Fica com ela Vem pra cima Animolejo Toca a bola Se soco Olha o passe Meu pai do céu Deu um passe Malucão Ali Se soco Chega ali O time do Albacete Albacete Subiu a linha Vem pra cima Albacete Manu A jogada Vamos lá Vamos lá Na entrada Da área Tira ali O Amador De novo O Amador Tá jogando Muita bola E já liga O contra-ataque Alima É comeza Ai não Perdi o pique Vamos lá Se soco Tentou a jogada Ali Vamos lá É Já dei a primeira Já dei a primeira Primeira O primeiro O cara já levou Já Olha lá Se soco Em cima do Manu É Raspou as costas Da pingola Do cara Não foi um carrinho Muito bem feito Não Se soco Ainda tá precisando Ser lapidado Galera Não está fazendo Jus Se soco Que conhecíamos Aquele lá Batia até No juiz Vamos lá Bateu pra frente Ai caramba Cuidado Chega ali o cara Vai Ruama Aê Isso Que entrada Agora do Se soco Pra ligar O contra-ataque Molejo Vai levando Ali o molejão Vai levando O molejão Do passe Manu Valerruera Isso é complicado Manu Porra Tem que chegar Junto Tem que meter O pé Tenta jogada Manu Fuster Vem de novo Vem de novo Vem de novo Vem de novo Se soco Nele Vai caçando Homem que destruiu Seu coxis Manu Fuster Já deu a segunda Ali o se soco O juizão gostou Da história Ai caramba Tira ali Aguado Sai tocando ali Jair Neto Germão Germão Valera Dá o passe Joga ali O Zaragoza Vai jogando bem Não é com o mesmo Cruzamento Nossa Velho Finalização Ali Meu amigo Mas nem saci Pererê Com uma perna Só daria uma dessa Se soco Molejo Chamou pro drible Tocou atrás Manu No passe No passe O chute pra fora Se soco Mexeram com a Féria Eles taputados Vai mudando o time ali Deixa eu mudar o meu também Galera 66 minutos Já tá numa Numa hora boa Vou colocar pra jogar aqui O Henrique Esse atacante Veterano E também vou colocar Pra jogar O Moyá No lugar Do Aguado Vai entrar O Moyá E vai entrar O Lecoche Ali no lugar Do Nieto E vamos lá Três mudanças De uma vez O Zaragoza O jogo parece Que deu aqui Uma Uma calmada No segundo tempo Mas vai pegar fogo Já já De novo A torcida Vai lá Viaja até O estádio Do Albacete Pra Acompanhar o time Chuta lá na frente O goleiro Zaragoza Na luta Do acesso Chega ali Esse soco Tira a bola Henrique Volta Henrique Vamos lá Ai 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 Dá o passe Tudo errado ali Vai mano Vai mano Vai Acompanha Acompanha Cuidado Ele quer tocar Pra esse cara aqui Olha lá Tocou pro Manu Foster Chega Junto ali Tira o Frangames Isso ai gente A marcação Tem que ser isso ai mesmo Os caras do meio campo Ajudam Os caras da zaga Da cobertura Amador Toca a bola Se soco Gamês Esperei Tocou Abre lá do outro lado Ali o Amador Vai no passe Ali o Lecoche Olha o toque Olha o toque No meio Chutou fraco Ali o Henrique E o goleirão Repõe tudo errado Molejo Molejo Que isso molejo Deu um drible Todo errado ali molejo Tá ali o Moeá No chutaço Do Moeá Pra fora De endereço Esse chute A altura foi boa Galera Mas a mira Foi terrível Olha lá Olha onde foi Mano do céu Mas passou perto O Moeá Que pediu Que pediu pra entrar Em campo Tô colocando O coitado Pra jogar aos poucos Ele tá representando Vamos lá Se soco Chega junto Frangames Que atuação Cara Frangames Jogando muita bola Hoje Nosso lateral direito Vai subir No Frangames Toca a bola No molejo Molejão Parte pra cima Molejão Molejão Defende Ali o Valdes 78 minutos O Abacete Deu uma cruzada Depois de um primeiro tempo Alucinante Vem ali o Michael Meza Recupera a bola Chega junto Ali o Henrique No chute De novo O Valdes Vamos lá meu amigo É o toque de experiência Ali no ataque Do Henrique O Pachecão Tá ali Tá indignado Que o time Não faz outro gol Vou bater Mais embaixo Da bola Vamos ver Opa Quase que entra Vai mano Nossa A bola fica viva Deu certo galera Eu peguei Mais embaixo Ali da bola Olha o Amador Tá totalmente Fora de posição O Amador Tem que voltar lá atrás O Amador Volta correndo Volta com tudo Vem ali o Killes Vai 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 Marca aí Marca aí Aê garoto Michael Meza Recupera Chega junto Vamos lá Molejão Molejão No toque Na trave Sobe no contra-ataque O Zaragoza Mano o Fuster Tá ali atrás Vai 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 Cuidado Cuidado Volta aí Isso Marca todo mundo Ali na frente Enche o saco Desses caras Olha o Sissoko Deu carrinho Todo mundo O Sissoko Nenis Desarma Com o Cox's Quebrado Uma lenda Vai tocando E agora o Sissoko Erra tudo Desgraçado Maldito Vamos lá Vem pra cima Ali o Zaragoza Pra tentar roubar a bola Cuidado 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 Pelo amor De Deus Toca lá atrás 90 minutos Estamos nos acréscimos Cara Chega junto O Juiz Tá ali na frente De todo mundo Molejo Recupera a bola O Molejão Jogando muito bem Na marcação Tony Moé Sobe no contra-ataque Subiu sozinho Tony Moé Deixou na cara Do gol Dois Quatro a três Quatro a dois Errei tudo Faz o gol Faz o gol E o Valera Que isso galera O Valera Que entrou em campo No lugar do Bermejo Comemora Como nunca E o Zaragoza Tá encorpado Galera Prevejo Grandes jogos Na temporada Porque agora Eu tô Agora eu tô Mais afiado É meu amigo Eu perdi Quatro jogos Seguidos Cinco Comemora Lá o Henrique Faz uma atuação Incrível O Zaragoza Aqui Na casa Do Albacete Espetacular Galera Cara Espetacular Galera Tá ali O Pachê Fazendo um grande Trabalho O truque dele É o Buné Deve ser o Buné Espetacular Galera Duas vitórias Seguidas Aqui pro Zaragoza O Michael Mesa De três chutes Fez um Que jogaço Né cara Eu tô feliz demais Cara Sério Espetacular Vamos fazer Entrevista Coletiva Agora Coletiva Não né Entrevista Ali pós-jogo Onde o Pacheco Tem a grata Missão De erguer O moral Do time Dos jogadores O francês Foi uma aposta E deu certo Quando o retorno Dele influenciou Na vitória Ele começou Bem Francês Francês O cara é francês Joga muito Tenho certeza Que ele voltaria Com tudo Tá ali o Valera Também Galera Que fez o gol Hoje E é um jogador Todo mundo é importante Do time O que é o Valera O Valera Mostrou raça Ele está contente Impressionante Galera O time Chega então A 4 vitórias Seguidas O Zaragoza Já está ocupando Ali A terceira posição Na tabela Para chegar Lá na frente Vai ser embaçada Ah Mas o Zaragoza Tem um jogo A mais Estou achando estranho Isso aí mesmo Tem um jogo A mais Levante Espanhol São os times A serem batidos Na temporada Estão lá em cima Na tabela E o Albacete Estava lá Para o meio Da tabela Galera O Vila Real É estranho O Vila Real Está lá embaixo Pensei que o Vila Real Brigaria para subir Mas ficou na saudade Vamos ver aqui A conversa Com os jogadores O francês Está agradecendo Claro que foi A decisão Correta Vou colocar isso aqui Fiquei muito decepcionado O Mourinho Está bravo Estou fazendo O que eu acho Que é melhor Para você E o Jaime Grau Está ali também Tenho orgulho De você Pronto galera Eu estou fazendo Aquele Aquele Treinador Paizão Mas cobrador Estou nesse Pique aí No próximo episódio Pessoal Nós vamos Para a treta Contra o Leganês Já estamos Entrando em Dezembro De 2023 Grandes jogos Aqui hoje Galera Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou Mais um episódio Da saga Aqui no EA24 E está legal Demais Galera O Zaragoza Está indo Cada vez melhor Estou feliz Valeu galera Um abração Deixa o like O comentário Vamos junto Vinalonga Footrock Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti